São várias as medidas anunciadas pelo governo para ajudar os municípios afetados pelas chuvas no sul do país. E para minimizar o impacto de eventos climáticos extremos, o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil emite alertas e orientações que ajudam as pessoas a lidar com possíveis desastres naturais. Eu conversei mais cedo com o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, Armin Brown, sobre a atuação do Senado nessas situações. Veja como foi. Armin Brown, muito obrigado pela sua presença aqui no Brasil em Dia. Obrigado, boa noite. Olha, eu gostaria de conversar com você, a princípio, te perguntando como foi o trabalho preventivo do Senado diante dos riscos identificados com essa previsão de chuvas intensas para o sul. Nós trabalhamos, como você falou, de maneira antecipada. Então, nós temos no Brasil uma rede de observação meteorológica, climatológica, de alerta de desastre, formada por várias organizações e a gente tem uma articulação muito grande com essas agências e a gente sempre trabalha tentando antecipar os desastres. Então, no caso do Rio Grande do Sul, nós conseguimos identificar a ocorrência dessa chuva muito forte e, a partir daí, transmitir essa informação para o Estado, para os municípios, permitir, através das plataformas de alerta do governo federal, que essas mensagens fossem enviadas através de sistemas de alerta para a população, através de celulares e outros mecanismos, além do que já iniciar uma preparação dos órgãos do governo federal, uma vez que nós já tínhamos uma perspectiva da ocorrência desse desastre na região. No caso como esse do sul do país, de chuvas intensas, qual que é a orientação básica que se passa para a população por meio de avisos, alertas e outras formas também de preparar a população? A população tem que sempre estar muito atenta às informações da Defesa Civil, sejam as da Defesa Civil local, da Defesa Civil do Estado, muitas vezes da própria Defesa Civil Nacional. Então, a população precisa conhecer a Defesa Civil, conhecer os números de emergência, buscar nas redes sociais e nos sites ou nas próprias orientações da Defesa Civil, orientações de como agir e a gente tem ressaltado nos últimos meses a importância da população estar aderida, estar fazendo parte do sistema de recebimento de alertas que é proporcionado por toda essa rede. E como que é isso? Pelo WhatsApp, por exemplo? Sim, as pessoas podem fazer pelo WhatsApp, pelo Telegram ou por mensagem de texto, só que é necessário que as pessoas tomem uma medida que é, por exemplo, no caso do SMS, para receber as mensagens de alerta por SMS, a pessoa precisa mandar uma mensagem para o número 40199. Para esse número, ela envia o número do CEP da sua residência ou o CEP de onde ela quer receber os alertas. A partir deste momento, qualquer alerta que for emitido para aquela região, ela vai passar a receber no SMS. A gente tem outros mecanismos também. As redes sociais da Defesa Civil Nacional, elas têm muitas orientações, então a gente sugere que as pessoas busquem essas redes nacionais da Defesa Civil do Brasil. E lá você tem muitas orientações, não só de como se cadastrar nessas plataformas, mas também orientações de como agir, o que fazer em caso de desastre, e também mostrando para a população que ela tem um papel importante para que seja desenvolvida, de fato, a cultura da prevenção de desastre no Brasil. A Defesa Civil, todo esse sistema, está trabalhando com previsões meteorológicas para os próximos dias. Essas ações continuam, Amir, no sentido de preparar a população para uma eventual intensificação das chuvas nos próximos dias? Sim. Nós estamos com uma previsão no final de semana, a chuva vai dar uma pequena trégua, mas a gente deve levar em consideração também que o solo já está bastante charcado, se os rios estão cheios, mas a previsão que nós temos é de que nos próximos dias nós teremos uma intensificação do frio na região. Isso nos preocupa porque a gente tem uma quantidade importante de pessoas que estão desabrigadas no local, então a gente precisa levar em consideração esse frio que vai estar acontecendo na região para prestar melhor assistência e abrigamento a essa população. Além disso, a gente tem uma previsão de que a partir da terça e da quarta-feira a gente tem um retorno de chuvas e uma intensificação de chuvas. Isso nos mantém em estado de constante alerta e de atuação, seja desde aqui de Brasília, seja desde lá do local. Então, as equipes do governo federal, elas se mantêm em prontidão e se mantêm atuando durante todo o final de semana, prestando as ações de assistência necessária à população e continuar no estado de prontidão que permita uma rápida atuação em caso de novas ocorrências. Perfeito. Armin, para a gente encerrar aqui, eu vou pedir para você resumir as principais orientações para a população, não só para os moradores dessas cidades afetadas no Rio Grande do Sul, mas de qualquer parte do Brasil que eventualmente estejam sofrendo com ameaças de eventos climáticos extremos. Como o cidadão deve procurar informação e como agir diante de uma previsão de um possível desastre? A população deve, primeiro, sempre buscar as orientações da defesa civil do seu município. Ela saber se ela vive em uma área de risco, ela saber qual é o risco que ela pode sofrer, qual o desastre que pode acontecer na região dela. O Brasil é um país que tem áreas de risco de deslamento, áreas de risco de inundação, algumas inundações que chamamos de inundações bruscas, outras de inundações graduais. Então, a primeira coisa é identificar esse risco através de buscar na defesa civil do seu município, principalmente, saber se ela vive em uma área de risco e quais são os riscos que existem naquela região. E, a partir daí, buscar as orientações da defesa civil. Uma questão importante, as pessoas precisam dar atenção aos alertas. Elas não podem enfrentar a informação que chega e não tomar a decisão contrária daquilo que o alerta está indicando. Então, as pessoas precisam acreditar nas informações e tomar as medidas de preparação necessárias, escutando os alertas da defesa civil, saindo de suas casas quando necessário, buscando área segura, evitando, por exemplo, trafegar em áreas que estão alagadas. Existem muitos riscos associados àquelas áreas alagadas, mesmo que seja uma área que não seja muito funda, mas a gente não sabe, a pessoa não sabe o que está escondido naquela água. Infelizmente, é comum de algumas pessoas caírem em buracos, se machucarem ou até desaparecerem em áreas alagadas, porque não sabem que tem um bueiro, que tem alguma coisa lá que possa trazer dano a ela. Nas áreas de deslizamento, também estar muito atento àquelas encostas, quando sentiu uma movimentação um pouco mais estranha, na sua casa, uma inclinação de postes, de árvores, uma rachadura no terreno, as pessoas têm que sair de casa e tomar essas medidas de autoproteção. E, como eu falei, sempre estar alerta, atento aos alertas, se cadastrando nas ferramentas e buscando a sua autoproteção e a proteção da sua comunidade. Armin Brau, eu te agradeço pelas informações e desejo o melhor resultado possível no trabalho de apoio à população. Obrigado.